Agora eu tô aqui no carro, eu tô esperando o pessoal ir se trocar, porque a gente vai no asilo evangelizar. Todo mês, no segundo sábado do mês, a gente vai no asilo, passar um tempo com os idosos, evangelizar, cantar louvor, falar sobre o amor de Deus pra eles e tal. Então agora de tarde é a hora de fazer isso, uma e meia da tarde a gente vai lá, a gente fica mais ou menos uma hora, uma hora e meia com eles. Tô aqui esperando no carro o pessoal voltar e vamos pro asilo lá, vou gravar mais pra vocês. Precisa de mim, nós precisamos de Cristo, até o fim, sem cessar, sem parar, sem máxima, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem máxima, sem tremer. Sem chorar, semCrowda etc. Semarah, sem psychopath e sprinkler. Sei que o teu fogo cairá sobre mim. Rissem do atenção. E me levará em te confiar Então eu direi, então eu direi Oh, oh, abre-se o mar E eu passarei pulando e dançando em sua presença Então eu direi, oh, oh Salmo 23, ele fala pra nós no Salmo 23, Davi Ele fala assim, oh, presta atenção aí, Salmo 23 O Senhor é meu pastor e nada me faltará O Senhor é meu pastor e nada me faltará Ele me faz repousar em pastos verdejantes Ele leva pra junto das águas de descanso Refrigera minha alma Guia-me pelas veredas da justiça Por amor do seu nome Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal nenhum Porque tu estás comigo O teu bordão e o teu cajado me consolam Não vai faltar paz, não vai faltar nada Se nós tivermos Deus como o nosso pastor Aquele que cuida de nós Aquele que todo dia a gente chama ele ali no quarto E ele está ali conosco Se nós tivermos Deus como esse pastor Nada vai faltar nas nossas vidas Não vai faltar nada Não vai faltar alegria Não vai faltar paz Não vai faltar comida Não vai faltar o ar pra nós respirar Não vai faltar nada Quando o Senhor é o nosso pastor Nada falta na nossa vida Nessa tarde pai Porque lemos a palavra que Davi falou pai Que o Senhor é o nosso pastor E nada vai nos faltar pai Nada pai A nossa vida vai faltar Quando o Senhor é o pastor nas nossas vidas pai Por isso nessa tarde pai Nós queremos pai Dizer que o Senhor é o nosso pastor pai E que todos os dias da nossa vida Seremos cheios da tua bondade Da tua misericórdia Que nunca falte a paz Que nunca falte o amor Eu chamei Maria Maria, tudo bem com você Maria? Hã? Tudo bem com vocês? Já está aí Assim mais ou menos Mais ou menos Agora que não está muito perto Ah, mas é né A gente vai indo né É, um pouco Meio torto Um pouco de leite Mas amantando Isso aí Meio guixado também Deixei crescendo E o que você gosta de fazer Maria? Hã? O que você gosta de fazer? Agora não posso fazer nada Primeiro eu fazia Aconteceu né Que tira as duas pernas Sim Sem ação de trabalhar Então eu trabalhava, ajudava Cuidado de desespero e tudo aí Nós éramos duas E aí eu tinha que estar lendo a conta Ela quer a bolinha pra ela Parou? Não pode se apresentar aí Eu sou a Ineia Gosto de fazer o quê? Tudo Vou cuidar deles É o meu Hobby? Nossa Nossa, a melhor hora que eu passo aqui da minha vida é quando eu venho aqui. Deus abençoe a sua vida que dê muito mais força para isso. Eu gostei mais daqui. Vai passando aí a bola. O que você gosta de fazer, Cacilda? Meu nome. O seu nome é Cacilda? E o que você mais gosta de fazer? Gosto de boneca, não é Cacilda? Boneca! Então viva Cacilda! Viva! Pare nela, pare nela. Ela quer falar. Sim, eu ia falar. Como? Qual que é meu nome? Véu, Cacilda. Véu, Cacilda. Véu, Cacilda. E quem vai querer mais fazer? Vai ter uma cara. Vai ter uma cara. Vai ter uma cara. Vai ter uma cara. Já saiu? Fiu? Que sozinho! Basta ir pra outra.. Partiu! Por que? Ele não vai saber? Ele não tem noção das coisas. eu não sei, eu não sei quem que é o mestre? ah é, tá bom e agora alguém tem que ir lá fora quem que vai lá fora? a senhora quer ir? tem que ir lá fora comigo? tem que ir lá fora comigo? o baixinho, né? esse é o mestre leva lá pra lá que vocês vão andar ele vai saber quem que é o mestre olha lá sabe de gesto? vai mudando de gesto, tá bom? e daí ele tem que descobrir quem que é o mestre, tá bom? pode ser? pode levantar? e daí nós vamos imitar você pra ele tentar descobrir quem que é pode voltar, Dina pode voltar quem puder ficar de pé fica de pé fica de pé de pé agora você pode descobrir quem que é o mestre? quem que é o mestre? quem que é o mestre? não tem de capaula? não tem de você tá fazendo assim? eu tô fazendo assim eu tô fazendo assim muda, mestre bata palma, mestre tem que descobrir quem que tá puxando quem que tá puxando quem que tá puxando quem que tá puxando aí, mestre quem que é o mestre? é o mestre! o mestre tá te dando barra, meu Deus do céu quem que é o mestre? Olha lá, olha o merda! Passa pra ele! Tadinho, ó! Estoura! É isso! Perão! Pê no braço! História da Laufina! É pra imitar o macaquinho! Como que o macaco faz? Como que o macaco faz? Vê o que o macaco faz! Macaquinho! 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 Meninas, me ajudam? Ah, também quero agradecer a ajuda das meninas Que nos ajudaram Contribuíram Quem é, Natália? Pra senhora? E o pra senhora? Opa, caiu Não quer? Toma, Natália Não quer pra senhora? Sem faltar alguma A Natália não quer A senhora quer? Ela está pegando o reto Ela não se viu Será que ela está pegando o amarelo? Vê se dá Amarelo A Natália não se viu 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 A Natália não se viu